Meu nome é João Carlos Agiski, sou colaborador do Zanirat Áudios Usuais e vou dar uma dica para vocês de como cuidar nosso equipamento fotográfico, principalmente nessa época que estamos de veraneio de praia. Quanto à revisão na sua câmera fotográfica, vamos... de quanto e quanto tempo eu devo fazer? Primeiro, toda viagem que você fizer, vai na praia, vai em lugares frios, você, ao término da viagem, é interessante trazer o equipamento para fazer uma revisão. Não custa nada, isto é gratuito. Então verifica-se se o equipamento está funcionando adequadamente. Agora você não viajou, não andou, a máquina fotográfica está bem cuidada, não guardei no roupeiro, não guardei no guarda-roupa, não criou fungo, mas eu quero saber se está boa a minha máquina. De quanto e quanto tempo eu devo fazer isso aqui? Interessante você fazer isso aí de ano em ano. Cada ano você pode trazer o seu equipamento fotográfico, fazer uma revisão, está tudo funcionando bem. Então o tempo, a cada ano, se está tudo bem, não viajou, não foi para lugar quente, não foi para praia, não foi para lugar frio, pode ser de ano em ano. Se for para esse lugar, repito, traga imediatamente após a viagem, que faremos, como já disse, o orçamento gratuito para você ou a revisão gratuita. Caso venha acontecer algum desses problemas com o seu equipamento fotográfico, não mexa, deixe para uma pessoa especializada, que está à sua disposição, aqui na Zanirat Audiovisuais, Avenida Farrapos 302, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Traga para nós, que faremos o orçamento gratuito. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto